Nesta segunda-feira, 1º de junho, a reunião da Câmara Municipal de Brasília de Minas foi bastante movimentada com diversos assuntos abordados nesta noite. Principalmente a questão da saúde, aquela situação em que houve uma denúncia que na reunião passada, os vereadores foram ao Hospital Municipal Senhora Santana e fizeram um relatório. Estou com o vereador Elias Raposo, que foi o relator. Quais as informações que o senhor tem sobre esse assunto, vereador? Quando eu fui convocado para acompanhar os vereadores Tiago Mendes e Sebastião Geraldo para verificarmos a situação da existência dos leitos Covid-19, leitos de UTI, nós fomos bem recebidos pelo diretor e pelo secretário de saúde e os mesmos colocaram à disposição para que nós pudéssemos adentrar nas salas de UTIs para verificação dos 10 leitos existentes. Como a gente achou mais conveniente, foi através do monitoramento interno que nós pudemos visualizar algumas partes da Lala A, onde estão os leitos Covid-19. Posteriormente, nós tivemos reportagens comprovando a existência dos leitos e adequadamente preparados para o combate à Covid-19. Então, o que nós temos que afirmar é que colocou à disposição de todos os vereadores a visita e que também a gente pudesse conferir e pudesse realmente dar uma resposta para a população. O que nós podemos dizer é que, através de reportagens que foram editadas e publicadas, há a existência dos leitos e que os mesmos estão em pleno funcionamento. E prova disso que Brasília de Minas, através das melhorias no hospital, a adequação que entrou no programa Minas Consciente, principalmente pela capacidade dos leitos terem duplicados para o combate ao coronavírus-19. O que o senhor tem a falar sobre essa discussão que roda na Câmara Municipal, vereador, entre os colegas do senhor aqui, sobre o pagamento de leitos de UTI no valor de R$ 1.600,00 ocupados ou não? Segundo as informações, os leitos são pagos às diárias dos leitos ocupados que estejam com pacientes comprovadamente com Covid-19. Essa informação que a gente tem através da Secretaria de Saúde e pelos meios, através do Ministério da Saúde, que é a informação que nós temos e foi passada segundo a Secretaria de Saúde Municipal. O vereador Ivânio Damião disse que ligou para o Ministério da Saúde para obter informações sobre esses pagamentos. Eu tive a curiosidade de ligar e fui bem atendido lá, eu liguei para Brasília hoje e fui muito bem atendido, inclusive citei até o número do telefone para a população, se quiser ligar e saber a veracidade dos fatos, assim como eu tive a informação concreta. A profissional de lado, funcionária da Secretaria do Ministério da Saúde, me informou que esses leitos, logo que o município pede a implantação desses leitos, que automaticamente, que o próprio Ministério, pagam três meses adiantados, o valor de R$ 1.600,00 diária, para leitos ocupados e não ocupados. Isso foi o que eu ouvi, inclusive o telefone eu passei para a população durante a reunião e qualquer dúvida que a população também tiver, eu tenho o número e também foi mostrado um vídeo onde os funcionários do Ministério da Saúde, eles mesmos falam que são leitos implantados, que eles pagam três meses adiantados, onde os leitos são pagos, leitos ocupados e não ocupados, o valor de R$ 1.600,00 a diária. Jean Rodrigues, presidente da Câmara, usou a tribuna e saiu em defesa de Ivânio. Segundo ele, o parlamentar tinha mandado no grupo de WhatsApp do Legislativo um vídeo que comprovava as informações sobre os pagamentos feitos pelo governo federal. Eu, como presidente e como vereador, eu só quis aqui hoje, porque o vereador Ivânio foi taxado de, leviando, numa entrevista pelo prefeito na rádio. Eu só quis deixar bem claro a todos que o vereador Ivânio citou que havia mandado um vídeo no grupo do WhatsApp da Câmara Municipal e que nesse vídeo o representante do Ministério da Saúde informa que os leitos ocupados ou não recebem de área de R$ 1.600,00 cada. Então, como o vereador realmente mandou no grupo da Câmara, eu só quis levar o conhecimento de todos. Inclusive esse vídeo está à disposição, caso alguém queira ver, ou caso alguém queira que eu envie, está à disposição de todos. Eu só quis estar defendendo e estar levando à verdade a população. Quanto à existência de leitos ou não no hospital, eu não posso opinar, uma vez que eu não estive presente e, segundo os vereadores, não era possível, através do vídeo, verificar a veracidade da informação. Com medidas de precaução e cautela, nós verificamos, através de vídeo, o corredor da LAAR. Então, nós não adentramos, como foi lido no relatório hoje, nós não adentramos os leitos, até porque tinha pacientes, segundo o secretário, tinha pacientes nos leitos com suspeita de Covid. O vídeo que o vereador Jean se referiu e que os parlamentares teriam conhecimento já naquela reunião em que o assunto foi abordado, é esse de uma entrevista coletiva em 18 de maio do secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco. Nesse pronunciamento, fica clara a forma de pagamento dos leitos de UTI habilitados temporariamente no período da pandemia. Eu lembro que, antes do advento da Covid, um leito de UTI, ele era faturado quando utilizado. Então, se havia um paciente internado no leito de UTI, ele recebia, à época, uma taxa de uma montante de R$ 800. No advento da Covid, também como forma de oportunizar uma capacidade de resposta, esses leitos habilitados estão sendo financiados com o valor de R$ 1.600, 30 dias por mês, independente de estar ocupado ou não. E assim, o Estado e o município conseguem se preparar em melhores condições, contratar intensivistas, adquirir equipamentos para poder conduzir essa ação de enfrentamento. Quando fizemos uma entrevista com o prefeito G. Elisson Silva na semana passada, na Rádio Clube, nós já tínhamos essa informação de que os leitos UTI Covid recebem R$ 1.600 a diária, independentemente de estarem ocupados ou não. Informações essas obtidas após pesquisas jornalísticas profundas e credenciadas pelo próprio Ministério da Saúde, que nos encaminhou nota sobre o assunto. A resposta de G. Elisson naquele dia não condizia com a nossa apuração nem com os dados do próprio Ministério. Como que o governo federal faz pagamento para a Secretaria de Saúde 90 dias para frente e o leito precisa estar ocupado para receber, prefeito? O leito precisa estar ocupado para receber, Fernando. O pagamento de qualquer atividade no SUS, ele é faturado a partir da execução. Executou, você recebe. Você não executou, você não recebe. Mas o prefeito pode ter se confundido por falta de dados durante a entrevista. Uma nota encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde nesta terça-feira, 2 de junho, deixa mais clara a situação. E diz que os leitos de UTI-COVID do Hospital Municipal Senhora Santana ainda não foram habilitados no Ministério da Saúde. Portanto, Brasília de Minas ainda não estaria recebendo recursos federais por esses leitos. Os leitos estariam, sim, recebendo recursos do governo do Estado. E esses recursos são de R$ 800,00 a diária e por leitos ocupados. Vamos acompanhar a nota na íntegra. Abre aspas. A Secretaria Municipal de Saúde vem a público informar que os 10 novos leitos de UTI adulto COVID-19, unidade de tratamento intensiva, estão instalados e funcionando perfeitamente no Hospital Municipal Senhora Santana. Todos os aparelhos e equipamentos que compõem os novos leitos de UTI foram testados e estão em pleno atendimento de pacientes internados COVID-19 positivo ou suspeitos. Os 10 novos leitos de UTI foram credenciados nos termos da publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, encontrando-se aptos para a utilização pelos pacientes positivos para COVID-19 e futuramente através da rede SUSFácil AIH. Atualmente, o Hospital Municipal Senhora Santana dispõe de 20 leitos, sendo 10 exclusivos para atendimento dos pacientes COVID-19, UTI COVID-SUSFácil MG Adulto e os outros 10 destinados para atender às outras demandas de rotina de ocupação de leitos de UTI UTI Adulto Tipo 2, todos em pleno funcionamento. O credenciamento dos leitos foi uma importante vitória para a população brasil-minense e de toda a macro-região de saúde, pois colabora de maneira significativa para o enfrentamento da pandemia pela COVID-19, reafirmando o protagonismo do Hospital Municipal na rede de saúde estadual. Atualmente, mediante internação de pacientes COVID-19 positivos, o município fatura e recebe a diária de R$ 800,00 para cada paciente internado testado positivo pelo credenciamento. Mediante a habilitação desses novos leitos no Ministério da Saúde, Brasília de Minas receberá as diárias de R$ 1.600,00, de acordo com a nota informativa nº 88-2020. Após publicação no Diário Oficial da União, o município de Brasília de Minas poderá receber em parcela única. Por fim, informamos que, no momento, Brasília de Minas não recebeu o valor informado e aguarda a habilitação junto ao Ministério da Saúde. O processo de habilitação de leitos UTI-COVID-19 no município está em análise juntamente com os demais municípios do Estado de Minas Gerais. As habilitações estão sendo feitas conforme o perfil epidemiológico de cada município. Após publicação, ocorrerá o possível recebimento e a gestão seguirá as normativas impostas pela portaria de pagamento do valor e prestação de contas. Para melhor esclarecimento, seguem documentos comprobatórios e e-mail de questionamento ao Ministério da Saúde. Brasília de Minas, 2 de junho de 2020. Atenciosamente, Secretaria Municipal de Saúde de Brasília de Minas. Documentos encaminhados ao jornal Acontece e trocas de e-mail do município com o Ministério da Saúde reforçam as informações de que os leitos UTI-COVID do Hospital Municipal Senhora Santana seguem em análise para a habilitação. Se de fato essa habilitação ocorrer, sendo os 10 leitos, como já vimos aqui que o governo federal paga a diária de R$ 1.600,00 por leito, independentemente da ocupação ou não, Brasília de Minas pode receber cerca de R$ 1.440.000,00. Na nota, a Secretaria Municipal de Saúde deixou claro que qualquer valor que o município de Brasília de Minas venha a receber será feita de forma clara a prestação de conta dos recursos federais. de R$ 1.600,00. R$ 1.600,00.